A morte do ídolo brasileiro e mestre do automobilismo Ayrton Senna completa exatos 29 anos nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, a Fórmula 1 prestou homenagens ao piloto tricampeão da categoria. E quem conta pra gente é o repórter Rodrigo Viga, que chega ao vivo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Viga, seja muito bem-vindo. Muitas mensagens foram enviadas até agora, né? Não poderia ser diferente, né, Daniel? Bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Dia do trabalho, dia do trabalhador, dia de muitos atos, manifestações, protestos, agradecimentos, mas é claro, é um dia também que todos os brasileiros, amantes de uma pessoa de bem, de um bom coração, de um piloto competente, todos esses brasileiros lembram a passagem à morte de Ayrton Senna após aquele acidente em Imola, na Itália, foi socorrido, já em situação bem difícil e morreu naquele 1º de maio de 1994 aqui, em Copacabana, um local da cidade do Rio de Janeiro, que representa boa parte do perfil do Brasil, né? Tem de tudo por aqui. Foi inaugurada há algum tempo essa estátua de Ayrton Senna, em frente a um dos hotéis mais icônicos do Brasil também, que é o hotel Copacabana Palace. As pessoas que estão indo pra lá e pra cá, muitas param aqui em frente a essa estátua pra tirar uma foto, pra lembrar Ayrton Senna que se foi há 29 anos. Infelizmente, essa estátua já foi ato de vandalismo, a plaquinha com o nome de Ayrton Senna já foi levada, mas é claro que Ayrton Senna continua vivo na nossa memória e também no nosso coração. Várias homenagens estão sendo prestadas a Ayrton Senna nesse 1º de maio, afinal de contas, como eu disse, ele morreu em 1º de maio de 1994 e era muito benquista, muito querido e muito reconhecido. A própria Fórmula 1 manifestou agora há pouco em suas redes sociais a seguinte mensagem. Um artista na pista, um ícone fora dela, Ayrton Senna, deixou um legado muito além dos seus três campeonatos mundiais, 41 vitórias e também 65 pole positions. Pra sempre, uma lenda da Fórmula 1, Ayrton Senna, o Ayrton Senna do Brasil, de todos os brasileiros que foi há 29 anos após aquele gravíssimo acidente em Imola, na Itália. Fica aqui mais uma vez, né, depois de quase 30 anos, os nossos sentimentos, né, Daniel? Tá certo, Rodrigo Viga. E nós temos um convidado especial, Alex Rufo, com a gente nesta edição especial do Jornal da Manhã, 1º de maio. Rufo Viga continua com a gente, com essa bonita estátua ao fundo. O Rufo que acompanhou muito a carreira de Ayrton Senna e todo 1º de maio é um dia especial, um dia emocionante, né? É um dia realmente pra lembrar, Nilson César e eu, primeiro, bom dia, Daniel, bom dia, Paula. Nilson César e eu estávamos naquele fatídico final de semana de Imola que começou já muito pesado com o acidente do Rubinho, depois com a morte do Ratzenberger no sábado e também esse 1º de maio que foi muito pesado pra todos nós. Mas eu prefiro até lembrar do Ayrton, como o próprio Viga colocou, com as 41 vitórias, 65 pole positions, 80 pódios, 16 voltas mais rápidas e também com a primeira vitória dele em Estoril, em 1985 e com a última, 30 anos atrás, no GP da Austrália, de 1993. Mas pra mim, Daniel, a mais emblemática de todas, a mais emocionante foi do GP Brasil de Fórmula 1, de 1991, quando ele tirou o lacre. Era o grande sonho dele vencer no Brasil. Então, pra gente matar um pouquinho a saudade aí do nosso querido Ayrton Senna, eu vou pedir pra colocarem um trecho da narração do nosso craque aqui, Nilson César, dessa vitória. É isso. Então a gente vai colocar justamente essa narração, uma narração histórica que a gente procurou nos arquivos da Jovem Pan News e você vai conferir agora. Eu acho que tá sem áudio, né? Então vamos falar um pouco da corrida e depois eu volto com esse PT, Daniel. A gente tá preparando, então, justamente essa narração. Daqui a pouco, quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã vai poder relembrar esse momento tão emocionante, né, Rufo? Que eram momentos mágicos, realmente, né? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu ontem, então, em Baku, nas ruas do Azerbaijão. A gente sabe, eu sempre comentei isso aqui, desde o começo do campeonato, até endossando o que o próprio George Russell, o companheiro de Lewis Hamilton, tinha comentado, que nesse ano aqui, Daniel, das 23 provas, seriam 23 vitórias da Red Bull. E começou realmente com uma prova de revezamento dentro da própria equipe Red Bull. O campeonato começou com a vitória do Max Verstappen lá no Bahrein, depois uma vitória do Sérgio Pérez na Árabe Saudita, aí teve a Austrália, mais uma vez o holandês, e nesse domingo agora, em Baku, lá em Azerbaijão, nas ruas de Baku, uma vitória do mexicano Sérgio Pérez. Esse revezamento vai trazer muita emoção ainda para o campeonato, são agora só seis pontos que separam o líder Max Verstappen do segundo colocado, que é o Sérgio Pérez. Mostrou também que o Sérgio Pérez é um especialista em circuitos de rua. Das seis vitórias dele, foram cinco em circuitos de rua, e pode trazer até mais emoção a próxima etapa, que é em Miami, que é um circuito de rua. Então pode ter uma virada do campeonato. O campeonato realmente vai ficar emocionante por conta dessa briga interna dentro da equipe, e a gente vê aí uma Ferrari tirando pela primeira vez do ano a cabeça fora d'água. O Leclerc marcou a pole na sprint, marcou a pole position também na corrida, e aí teve vitória do Pérez na sprint race, e teve vitória do Pérez na corrida. Então promete muito, principalmente essa briga interna. Mas estão sobrando, Daniel. Estão realmente sobrando. É isso, Alex Rufo, trazendo todas as informações da Fórmula 1. Um campeonato emocionante. Claro que o Rufo volta ao longo da programação da Jovem Pan, e também a gente vai destacar ao longo desse dia 1º de maio essa narração histórica especial que nós falamos há pouco. Alex Rufo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia.